Salve, galerinha do YouTube! Vamos continuar aqui o nosso Tetris, finalizar ele, né? Agora a gente vai mostrar como ele estava. Tem o nosso painelzinho, os objetos girando, tudo funcionando direitinho ainda. As nossas linhas contando, o LED piscando, toda vez que fecha uma linha. Só que está faltando alguma coisa aqui, né? Está faltando o som. E a gente vai adicionar aqui. Criar o mesmo sisteminha ali, uma variável chamada som, iniciada com zero. Ela que vai estar gerenciando aí os áudios dos eventos. Belezinha? Vamos aqui embaixo do Criar Forma. Logo no comecinho da chamada, a gente vai tocar o primeiro som, que é o da introdução. Os áudios todos eu baixei no YouTube. Belezinha? Primeira música. Agora a gente vai adicionar o nosso sisteminha aqui, né? É apenas um switch. Ele vai selecionar o som. Se caso for um, vai tocar de virar as peças, né? Girar a peça. Caso for dois, vai ser mover. Três, vai ser a peça caindo. E quatro, vai ser a linha sendo completada. Beleza? Depois que ele fizer o som, ele volta a ser zero, né? Som igual a zero lá embaixo. Agora vamos fazer as primeiras. Aqui na função dos controles, toda vez que eu pressionar para a esquerda, ou para a direita, ou para baixo, ele vai chamar o som número dois. É o somzinho da peça se movendo. A gente tem que fechar a chavinha, porque são dois eventos. Aqui para girar a peça, é para cima, né? Então o som vai ser o som um. Esquece de fechar as chavinhas. Belezinha? Agora vamos testar. Joia, joia. Aí, girando a peça. Tem um probleminha aqui, né? Quando a gente encosta na parede, o som do giro ainda funciona. Vamos corrigir isso. A gente vem aqui, né? Na função dos giros. E a gente vai colocar ali que se bateu na parede, né? O som volta a ser zero. E aí não vai tocar nada. Belezinha. Aí, ó. Ela nem gira e nem faz o som. Bacana. Agora vamos aqui em apagar a linha. Quando a gente completar uma linha, ele vai tocar esse som aqui, que é o som quatro. É o som de uma linha completa. E se a peça chegar no final, a gente vem aqui na função criar e a gente vai colocar um sisteminha. Se caso a peça, a posição X da nossa peça for maior que menos um, né? Se não for aquela peça que a gente jogou ali para trás, ele vai tocar o som três. Então, toda vez que a peça chegar no final, que ela for criada, vai tocar o somzinho três. Vamos testar. Aí, meu, sozinho. Vamos testar a linha. Falei no tutorial passado, a gente vai criar um menu com um ponteiro. Ela vai ter três parâmetros. A gente pode colocar mais parâmetros se quiser, né? O pessoal já entendendo a lógica aqui. Vai ser dois ponteiros de tipo bitmap e um ponteiro de tipo sampler. Vai ser o nosso título 1 e o nosso título 2. Aqui de tipo sampler vai ser a nossa intro, a introdução do jogo, né? A gente vai poder aproveitar essa funçãozinha para outros jogos aí que for com um menu simples. Belezinha? Agora vamos criar ela de tipo void. Tem os parâmetros que ela vai receber. Lembra que eu falei que uma variável dentro da função, ela é apagada quando a função termina? Se a gente não quiser que a variável seja apagada. É muito simples. A gente coloca aqui o atributo como static. Então, ela vai continuar recebendo valores, né? Ela não vai ser apagada, nem zerada. Por exemplo, eu criei aqui uma variável chamada keyMenu. A gente vai utilizar ela. Eu sempre quis utilizar uma variável de tipo static, mas eu nunca achei utilidade para elas. Agora a gente vai utilizar. Eu vou iniciar ela com zero e ela vai estar recebendo valores. Aqui vai ser o seguinte. Se a gente tiver uma intro, né? Se a gente receber uma intro, então ele vai fazer o que está aqui na frente. Se a intro for verdadeira, ela vai tocar ela mesma, né? Vai tocar o somzinho da introdução. Agora a gente vai criar um laço while. Nossa introdução já vai estar tocando o som. E se caso a pessoa não saiu, né? Se ela não saiu, ou enquanto ela não pressionar espaço, ou não pressionar o Enter, o menu vai ficar rolando. Quando alguma dessas condições não for mais satisfeita, ele sai do while, sai da função menu e vai para o jogo, ou volta para o jogo, né? Aqui embaixo vai ser o seguinte. Se eu pressionar ESC, o SAI passa a ser 1 e fecha o programa. Caso não, né? Se a variável key menu, nossa variável estática, ela vai estar recebendo valores o tempo todo. Se ela passou de 20, o nosso key menu vai voltar a ser zero. Então, vai ser o nosso contador, né? Vai contar até 20. Embaixo, se caso o nosso key menu chegar ali na metade, chegou até 10, ele vai fazer o que está embaixo. Ele vai mostrar uma das imagens para a gente, que vai ser o título 1. Isso se o título 1 existir, né? Então, eu vou colocar aqui. Se o título 1, né? Se ele for verdadeiro, se ele existir, então, ele vai mostrar essa imagem. Quando o key menu chegar até 10. Agora, embaixo, né? Caso o key menu não seja maior que 10, ele vai exibir o título 2, a imagem 2. Isso também, se ela existir. Aí, a gente tem a opção de pôr ou não essa imagem. Ou pôr ou não o som. Bacana fazer isso em uma função. Aqui embaixo, a gente vai estar passando o buffer para a nossa screen. Tem um atrasozinho aqui, né? De 80 mil segundos. E, quando a pessoa sair da função, ela apertou Enter ou Espaço ou Ask, né? A nossa introdução, ela vai apagar. Também, se ela existir. Está ali o if, né? Vai verificar se o som existe. Se o som existir, vai parar, né? Vai dar o stop. Vamos fazer um teste. Só para ver se não deu nenhum erro, né? Se eu não fiz nenhuma bobagem. Agora, a gente vai chamar o nosso menu aqui em cima do Cria Forma. Logo no começo do jogo. Eu vou enviar esses três parâmetros de tipo Null. O pessoal perguntou lá para que serve o Null, né? Serve para isso. Se você não enviar nenhum parâmetro, o programa continua funcionando. Belezinha? O programa continua funcionando sem dar nenhum erro. Porque ele está apontando para o ponteiro, vai estar apontando para um espaço nulo. Bom, agora vamos testar aqui o nosso áudio. Vou enviar aqui o som virar, por exemplo, né? Ele vai ficar tocando direto. Já é, já é. Tocou o nosso somzinho e quando eu apertei espaço, ele entrou no jogo, né? Quando eu apertei espaço. Você pode apertar Enter também, espaço. Ou o xizinho de sair. Então, o nosso menu já está funcionando. Desse jeito, a pessoa pode enviar somente uma imagem. Fazer um menu estático, né? Um menu parado. Ou fazer uma animaçãozinha, né? Vou declarar aqui os nossos áudios, né? Vai ser o teme. O SG over. Vou colocar o endereço deles aqui. Destruir o ponteiro, né? O pessoal já cansou de ver isso. Belezinha. Nossa introdução, o nosso tema já está tocando, né? Agora eu vou mostrar a imagem que eu estou utilizando para a introdução. Essa daqui. Que eu baixei no Google, né? É só digitar aqui, ó. Tetris Game Boy. Por exemplo, né? O pessoal pode usar a imagem que quiser. Aí, eu escolhi essa imagenzinha aqui. Que é a original da introdução. Depois eu fiz um desenhozinho nele lá. E está aqui a nossa imagem 1. Vou chamar ela de título. E a outra de título 2. Título 1 e título 2. A gente declara aqui as nossas imagens, né? Tipo bitmap. Título 1. Título 2. Tipo ponteiro. Belezinha. A gente coloca aqui o endereço delas também, né? Destrói o bitmap lá embaixo. Aqui eu vou colocar só uma para testar. Com uma imagem só. Vamos chamar o menu. Bacaninha. Agora eu vou colocar a segunda aqui. E vou voltar a primeira para a Null. A gente tem a opção de... Bacaninha. Agora vamos colocar as duas, né? Só chamar. Bacaninha. E aí E aí E aí E aí Bacarinha, funcionou direitinho Agora vamos fazer o Game Over G Over, eu vou utilizar essa imagem aqui Essa vai ser o G Over 1 e essa aqui o 2 Isso aí com as letras apagadas Mesma coisa, a gente destrói aqui A gente declara lá em cima Mas para funcionar o Game Over a gente vai ter que fazer um sisteminha aqui também Se causa a pessoa perder Então vai ser o seguinte Criar uma variável chamada G Over Que vai verificar se você não perdeu A primeira coisa que ela vai fazer É parar o som Vai esperar 2 segundos Vai chamar o nosso menu Coloquei aqui tudo como NULL Vai tocar o som da introdução novamente Depois que eu sair do menu Quando eu apertar espaço ou enter E vai passar o nosso Game Over Nosso G Over para 0 novamente A gente vai estar jogando outra vez Mas antes de começar a jogar A gente vai zerar toda a nossa grade Ela está com um monte de peças lá A gente vai apagar tudo Vamos passar tudo para 0 Vamos zerar também o número de linhas Porque vai começar o jogo de novo E por enquanto é isso aí Vamos aqui chamar as nossas imagens G Over 1 G Over 2 Chamar também o nosso som Nosso sample Um somzinho de tipo waiver Chamado S G Over Agora vamos fazer com que o Game Over Seja verdadeiro Primeiro a gente tem que criar a variável Ela tem que existir Está aqui Int Game Over Igual a 0 Agora a gente vem na função Cria forma Deixa eu pular uma linha aqui E embaixo aqui do nosso last for A gente vai verificar Se é a primeira A primeira linha do nosso jogo Da nossa grade E a segunda Se ela tem uma peça Se ela tiver uma peça É porque o tabuleiro já está cheio Então se mais uma peça descer E o tabuleiro estiver cheio O nosso Game Over Vai passar a ser 1 A pessoa perdeu Passando para 1 Vai disparar lá o nosso sistema Agora aqui a gente vai criar o ponteiro Para os bitmaps O S Game Over já está ali em cima Que é o nosso som G Over 1 G Over 2 Tem que dar o endereço aqui deles também Destruir lá Destruir os ponteiros Belezinha E vamos fazer um teste Mereza É isso aí, vou testar de novo. Bacana. Bom, agora vamos ver um probleminha que tem aqui, ele está gerando um número aleatório. Eu começo de novo, ele gera o mesmo número aleatório. Isso faz parte da linguagem, né? O computador não consegue gerar um número aleatório de verdade, ele vai fazer uma sequência aleatória. Então, para a gente gerar um número aleatório, eu vou criar um sisteminha aqui. Um sisteminha bem bacana. Então, quando você pressiona Enter para sair do menu, o menu está ali em cima, ou apertar espaço, a gente vai estar segurando o botão. Enquanto eu estiver segurando esse botão, eu vou pedir para o computador ficar gerando um número aleatório para a gente. Então, vou colocar aqui Hand, por cento, qualquer número aí, vou colocar o número 1, por exemplo, e ele vai gerar um monte de números aleatórios. Depois que eu soltar o botão, ele vai sair e vai ter uma sequência nova. Esse número aleatório é muito mais confiável e vai funcionar direitinho, porque tem um fator humano, né? Da pessoa segurando a tecla. Cada pessoa segura uma velocidade e nunca vai ser igual. Belezinha? Até quando ele chamar aqui o Hand, ele já vai ter um número diferente. Então, vamos fazer um teste. Já veio diferente. Veio a barrinha e o T. Vou apertar de novo. De novo. Bacaninha. Funcionando o nosso sistema. E é isso aí. Espero que o pessoal tenha gostado aí. Aprendido, fazendo em casa. Quem gostou, dá um like. E até a próxima aí. Até o próximo tutorial, galera. Valeu. E até a próxima Tchau.